Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não repara essa toalha na minha cabeça. É porque o vídeo de hoje vai ser se arruma isso comigo. Eu acabei de tomar um banho, né, meus amores? E eu vou botar aqui no vídeo, obviamente, pra vocês alguns trechinhos, não tudo, né? Mas o vídeo de hoje vai ser se arruma isso comigo. Eu separei dois looks, que eu vou tentar fazer uns looks bem blogueirinha, né? E vou fazer uma make também blogueirinha, desse estilo bem... Dessa vibe blogueira. Então, eu quero que vocês fiquem aqui no vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, como eu sempre falo, se inscrevam no canal, deixem seu like, não esqueçam de compartilhar, comentar. Ativem o sininho de notificação pro YouTube, notificam vocês de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Meu Instagram, meu amor, segue lá. Vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu quero muito que vocês participem de todos os conteúdos que eu boto também lá no Instagram, que eu estou sempre por lá interagindo muito. O tempo todo, gente. E como eu estou aqui no canal, eu estou lá no Instagram. Então, meus amores, fiquem com o vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Se arrumam isso comigo. Beijo, meus amores. Eu esqueci de falar com vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, eu vou falar pra vocês. Eu ganhei um recebido tão lindo, tô apaixonada, gente. Olha, eu estou gravando um novo recebido que eu ganhei. Gente, é... Não sei se dá pra vocês verem lá do espelho, ó. Ele é lindo, olha. É um tripé, mas ele dobra. Ele pode botar na bolsa, pelo menos que você quiser levar. E ele tem um botão, um controle que ele conecta. Olha, gente. E é só eu apertar que pausa o vídeo, que começa o vídeo. Gente, eu estou muito chique. Eu estou ficando muito importante, cara. Estou me sentindo uma blogueira. Então, meus amores, vamos começar o vídeo. Porque hoje tem muito conteúdo pra vocês. Então, beijos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 meus amores. Tchau, tchau. Tchau.